Uma aliança muito forte, sim, porque o PMDB não vai discriminar ninguém. Nós queremos homens e mulheres que vêm, que querem voltar a governar o Estado com um homem que tem o poder de comandar, de fazer com que as contas aconteçam. E esse homem, eu não tenho dúvida, como diz, na nossa terra, lá em Bela Vista, os irmãos Carabalho têm uma expressão, eles falam ali, e quanto o povo quer, quanto o povo se une, dá um poder rétido e com a cara que ele vê. Não tem exército que segura a candidatura de um trapo de velho. Um trapo de velho, um trapo de velho. Então esse foi o senador Mota. Agora você está com a sua bandeira aí? Levanta a sua bandeira. Bela Vista, eu queria te convidar para ficar em pé, para nós recebermos. Ele, que já fez tanto pelo PMDB, que já fez tanto por Bando Grosso, que já fez tanto por Bando Grosso do Sul. Quero pedir para você, nessa música diz assim, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Joga a bandeira lá em cima. Joga a bandeira lá em cima. Vamos receber o nosso presidente. O nosso futuro presidente. Ele que representa o Tampo Grande, representa você. A Câmara da Câmara da Câmara. Ele que representa o Tampo Grande, representa o Tampo Grande. Sua hora vai chegar. Regra a sua cabeça. Regra a sua cabeça. Deixe o pé e vai à plena. Não está me estendo embora. Vai pedir, né? Você vai acreditar o novo dia. Sua hora vai. Reçame, né? Seu quente, o meu amor. 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 Presidente, Jornalão. Caro amigo, irmão de quase 40 anos.